E aí pessoal, Leo aqui, mais um vídeo de Factory Vanilla no canal, segunda temporada da nossa série Vanilla A primeira a gente terminou há pouco tempo, tentando bater aí as conquistas da Steam Não conseguimos bater todas, acompanha lá, assiste a primeira temporada até o fim Vocês vão curtir, tenho certeza, tá? E a segunda temporada a gente começou, no último vídeo aí Onde a gente não vai usar nem túneis e nem canos, tá? Por enquanto não usar canos é de boa, não tô com problema nenhum Não tô mexendo com fluidos ainda, com exceção aqui da... Da geração de energia a vapor, que por hora tá dessa forma Por quê? Normalmente a gente coloca dois geradores pra cada caldeira, né? Só que se eu fizer isso, os postes de madeiras não alcançam os geradores de baixo Então eu preciso intercalar um com dois e um com um Um com dois e um com um pra mim colocar os postes entre um e outro Pros postes pegar a energia dos geradores Aqui eu terminei o último vídeo em time-lapse, né? Adiantei mais alguma coisinha offline Eu espalhei um pouquinho de radar aqui pra abrir o mapa Pra gente poder visualizar Tentar decidir em que direção a gente vai fazer a nossa base Semi-modular, né? Que eu não sei como é que eu vou chamar Eu não queria fazer pra esquerda Porque a última série, a última temporada já foi um main bus, né? Direcionado pra esquerda Então, mas Pra mim aqui seria muito mais útil Se eu fizesse esse Essa brincadeira aqui pra esquerda Se bem que não sei se vai fazer tanta diferença assim Porque pra todo lado que eu olho Tem jazida Esse mapa que eu fiz aqui tá bem Farto de minério Então Eu vou fazer dessa vez Essa base crescendo pra direita Pra direita Pra direita tem essas jazidas de carvão Que talvez vai me ser útil no futuro, né? Eu vou fazer lá pra direita Mas vou fazer mais pra baixo aqui, ó Também com essa Onde tá a parte do radar Mais clara Onde eu consigo dar o zoom, né? Essa parte eu não vou mexer Eu vou mexer Dessa parte que tá escura Pra baixo Pra eu poder utilizar Essas jazidas de carvão Aqui Que são as mais próximas E as maiores, né? Eu fiz Propositalmente, tá? Minério pra caralho no jogo Porque o desafio De não usar túneis e canos Já vai ser Complicado o suficiente Então Eu acho que assim vai ficar legal Tô jogando sem biters também Pra quem não percebeu Ultimamente jogar com biters Pra mim tá sendo Bastante chato Ficar limpando Bases de biters Pra mim não tá Tão confortável assim, hein? Vídeo pior ainda Deixa eu só dar uma Aumentada aqui Na minha geração de energia Porque nós vamos brincar Hoje bastante Com mineradoras Deixa eu fazer uns Uns insersores A combustão aqui Que não vão gastar energia Mas vão gastar o carvão Que não é um problema E aqui O que eu quero começar a fazer? Eu quero começar Colocando Deixa eu colocar aqui Mineradoras Na hotbar Eu vou usar Insersores Os posses já tem O que mais já tem? Divisores Esteiras Vamos colocar Fornalha Vamos colocar Máquina de montagem Acho que por enquanto É o que eu vou usar Porque eu quero começar O vídeo de hoje Fazendo um mini shopping Pra gente começar A ter as coisas mais De fácil acesso No jogo Então aqui O posicionamento De mineradora Não é segredo Não é segredo pra ninguém O que é novidade Aqui Nesse rolê É como é que eu vou entregar Essa brincadeira Aqui Por quê? Pra começar Eu vou usar Somente essa lateral Aqui do ferro Pra fazer o mini buzzer Então eu vou fazer Aqui por trás Dessas mineradoras Que eu vou colocar Aqui no futuro ainda Uma esteira Que vai Trazer o carvão Por aqui Ok Agora aqui Eu vou remover isso aqui Vou vir com o carvão Até aqui Ali Ele vai se juntar Com Esse ferro Esse minério de ferro E em teoria Vai distribuir Pra todo Esse setup Que vai fazer Bastante ferro Pra mim Eu espero que seja suficiente Pelo menos Pra um Mini shopping Inicial Vou conectar Com essas mineradoras Deixa eu ver Como é que tá A produção de energia Aqui Ixi Tá tranquilo Dá pra brincar Bastante ainda Tá chegando E o ferro Já está saindo Beleza Vamos aumentar Vamos aumentar Isso aqui Só que ali Tá vindo pouco carvão Deixa eu colocar Mais potes Acho que eu não conectei Na energia elétrica Todas as mineradoras É isso mesmo Vamos vir aqui Agora sim Isso aqui de carvão Acho que vai ser Muito mais do que o suficiente Deixa eu ver se o carvão Dos geradores a vapor Tá sendo suficiente Eu acho que sim Porque o lado direito Da esteira Tá acumulado Então Não temos problema Quanto a isso Deixa eu só Ver o volume de carvão Na esteira Que vai pro ferro Tá maiorzinho Tá da hora Deixa eu já Né Aumentar aqui Pra todo mundo Isso aqui Beleza 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 Um pouquinho mais de carvão Que vão sendo gerado Deixa eu pegar um pouquinho Mais de ferro Aqui dessa brincadeira Pegar mais um pouco De esteira Pra continuar produzindo Um pouquinho mais de cobre Agora o que eu preciso Eu preciso Colocar um divisor aqui Porque pra mim O carvão está acumulando Aqui Vocês já perceberam O que eu preciso fazer É trazer este carvão Aqui pra baixo Vou entregar ele aqui E aqui E aqui é A mesmíssima coisa Que eu fiz ali Nas foneiras de ferro Eu só vou entregar Energia elétrica Pra galera Aqui A gente vai começar A ter chapa de cobre Agora o que eu preciso Eu preciso começar A entrelaçar Entrelaçar Essas duas Entregas aqui Eu vou fazer uma corrente Aqui de Eu vou fazer uma corrente De mini shopping Vocês vão entender logo O que eu estou fazendo Vamos passar pra direita Então O cobre Esse vai vir pra cá E esse vai vir pra cá Primeira coisa Que eu quero fazer aqui É Circuito Eu queria fazer Uma forma Bem padrão Bem simples De fazer esses dois Kits científicos Deixa eu ver se eu consigo Fazer só nessa brincadeira Aqui Porque pra fazer esse aqui Eu preciso de engrenagem E cobre É fácil Esse aqui é um pouco Mais difícil É Engrenagem com ferro Fazer esteira E Circuito Com ferro Circuito Engrenagem e ferro Beleza Vamos começar Vamos começar então Colocando Isso aqui pra cá Isso aqui pra cá Aqui ó Nós vamos colocar Três fábricas De Engrenagem Pessoal Tô criando Isso aqui Agora pra vocês Nada que é Foi planejado Ainda O que eu preciso De engrenagem Nesse cara aqui Eu preciso De engrenagem Nos três Então aqui ó Eu posso Colocar Esse aqui Já Aqui Aqui Eu vou usar Vou fazer esteira Só que pra fazer esteira Então vamos fazer diferente Vou pôr mais um aqui Agora com espaço Beleza Esse vai fazer esteira E eu preciso de um Pra fazer Esse aqui Que é o circuito O circuito Eu preciso de chapa de ferro Chapa de ferro E E E fio de cobre Vamos colocar um desse Aqui Um desse aqui Aqui Eu vou fazer O fio de cobre Aqui eu vou fazer o circuito Não Não vou não Porque o circuito Eu preciso pegar a placa Então eu vou tirar Esse aqui Daqui Tirar esse Vamos pôr Um desse aqui Um desse aqui Deixa eu ver Esse aqui vai fazer o fio Esse aqui vai fazer o circuito Que vai pegar a placa Daqui Engrenagem Daqui Beleza Vou pôr tudo Um pouquinho Um espaçamento Aqui Beleza Vamos posicionar Aqui Só pra gente Se localizar Esse aqui Pra cá Aqui E falta Insertura Deixa eu fazer Uns inserturas Aqui Isso eu preciso Pra quê? Pra deixar As pesquisas Rolando Sem eu precisar Ficar alimentando Manualmente Tá Beleza Aqui Já vai Começar A fazer Circuito Aqui Engrenagem Não Que é Engrenagem É Só que isso aqui Não usa Engrenagem É só A placa de ferro E o circuito Beleza Porém Porém Nós temos Um problema Vamos tirar Isso aqui Daqui Vamos posicionar Isso aqui Um Um pouquinho Mais pra cá E aqui E aqui Nós vamos pegar Esse ferro E trazer Ele Mais pra cá Por quê? Porque eu preciso Entregar Esse circuito Aqui Esse vem pra cá Esse vem pra cá E vamos pôr uma dessa aqui Pra fazer fio Então isso aqui Faz fio Pega o cobre Que vem daqui Já vamos entregar O cobre Aqui Ó Aqui vai fazer O circuito E aqui Vai fazer O insersor Pra trazer Placa de ferro Pra cá Junto com a engrenagem Que não é De veras Um problema A gente pode fazer Isso aqui Beleza? Então isso aqui Vai fazer Esse aqui Eu preciso de engrenagem Chapa de ferro E circuito O circuito Vem daqui A chapa de ferro Eu pego daqui E a engrenagem Eu pego daqui Ok Agora O que eu preciso Uma máquina de montagem Aqui Isso aqui Vai fazer Engrenagem Pra mim Isso aqui Vai fazer Esteira Isso aqui Vai me entregar Aqui 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 Então eu vou fazer Esse aqui Para isso eu preciso Que essa esteira Me entregue aqui Certo, acho que sim, né Agora o que mais que eu preciso Eu preciso Dos itens Do kit científico Deixa eu tentar calcular Tentar simular Uma brincadeirinha aqui Esse aqui eu quero por aqui E esse aqui eu quero por aqui Aqui eu quero fazer o vermelho E ambos eu quero que entregue Na mesma esteira Que vai Por meio de um divisor Dividir Essa brincadeira aqui Em alguns centros de pesquisa Deixa eu Subir ali para pegar aqueles dois centros de pesquisa Que eu tenho pronto Que eu não vou mais usar manualmente O começo é meio chato pessoal Porque o Factory é assim, né Não tem muito para onde fugir Mas o começo do Factory é assim mesmo Não tem como fugir O importante é que a gente não vai usar túneis Nem esteiras subterrâneas nesse mapa O problema aqui Acho que talvez não seja nem refazer as blueprints Ou Qualquer outra coisa O problema que eu acho mesmo É eu me lembrar De não usar esses itens Porque é tão É tão automático, né Que a gente acaba Deixa eu Dividir esses kits Que eu tenho aqui Agora eu preciso entregar aqui Engrenagem E chapa de cobre Ok Vou fazer diferente Vamos descer a chapa de cobre por aqui Aí aqui Eu coloco um divisor Aonde eu vou passar Para a esquerda Somente a chapa de cobre Certo Dessa forma eu não vou misturar os rolês Agora o que eu preciso Aqui eu vou passar a chapa de cobre Eu pego daqui Aqui eu preciso colocar uma máquina de montagem de engrenagens Que vai ser bastante fácil Diga-se de passagem Eu só preciso colocar um desse aqui E isso aqui Beleza, acho que vai rolar Vou pôr aqui engrenagem Tá tudo setado já Tudo preparado Vamos agora distribuir A energia A energia aqui vai ser meio caótico Porque os postes De madeira Tem um alcance muito curto Então Não tem muito para onde fugir Não Aqui é só subir E conectar No restante da rede Em teoria Tudo precisa começar a funcionar É só preciso colocar um inserçor aqui Para pegar cobre E vamos Entregar o cobre Em todo esse Pequeno módulo Eu preciso entregar Esse kit aqui E esse kit aqui O que falta aqui? Inserçor Ah, o inserçor não está entregando Aqui Deixa eu ver O vermelho entregou Beleza Maravilha Maravilha Agora aqui A gente vai fazer Mais um Cruzamento Aonde? Para baixo Vai passar o cobre E para lá Então para a esquerda Vai passar o cobre Não Meu amigo Que cagada Beleza Aqui a gente vai fazer Um outro módulo Para fazer outras coisas Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer Um divisor É aquele rolê Que eu mostrei Para vocês agora há pouco Que eu acabei de desmontar Vou colocar aqui Algumas Alguns Centros de pesquisa Eu não sei Se um de cada Desse alimenta Tudo isso De centro de pesquisa Mas eu vou colocar O máximo Para acontecer É ficar Centro de pesquisa parado O negócio é que as pesquisas Vão começar A se desenrolar A gente vai ter mais recursos Um pouco mais rapidamente Um de cada Não é suficiente Para alimentar Todos eles Deixa eu ver Quanto tempo Ele fica Para esse quilômetro Ele fica um bom tempo Está um só desligado Vamos ver Olha A ponta Ele acumulou Já Ele pegou Aqui para o meio A gente vai ficar O tempo todo Três ou quatro Ligados Está chegando Mais um verdinho Ali Vou deixar aqui Rolando um tempinho Para ver o que acontece Agora Continuar Essa corrente De shopping Aqui Porque nesse momento O que eu preciso Eu preciso Fazer esteira A true Da true Mesmo Eu preciso Do D Dois Três Já vamos Colocar mais Pesquisinha Aqui As mais Importantes Só que não é Importante Por enquanto Poste Quero liberar Logo Os postes Novos Aqui Vamos fazer Circuito Aqui Nós vamos Fazer Fio Aqui Engrenagem Para fazer Circuito Eu vou pegar Ferro Daqui O fio Daqui E o fio Daqui Ele vai Entregar O fio O circuito Aqui Para mim Para que Isso Porque Eu quero Aqui Eu quero Chapa de ferro Engrenagem Eu quero Insensor Aí Aqui Ele usa Amarelo Aqui Ele usa Amarelo Por enquanto Eu não vou Fazer O insensor De filtro De filtro Não Tentar Fazer Esses Dois Aqui Eu vou Fazer Eu preciso Fazer Um Bagulho De Montagem De Máquina De Montagem Deixa eu Fazer Manualmente Aqui Nessa Série Eu vou Tentar Fazer Um Pouquinho Menos Cansativos Vídeos Porque Na última Série Eu estava Fazendo Vídeos Muito Longos E Eu acho Que é Um Pouco Cansativo Né Assistir Vídeo Muito Longo Deixa eu Ver A máquina De Montagem Que Eu preciso Circuito Eletrônico Engrenagem E Placa De Ferro Quanto Tempo Demora Para Fazer 05 Segundo Se Eu For Fazer A Máquina De Montagem Ela Demora 05 Segundo Então É 1 Para 1 Vamos Fazer Diferente Vamos Fazer Aqui Ó Uma Pequena Linha De Montagem De Fios Deixa Um Passinho Aqui Né Acho Que 3 De Fio Tá Tranquilo Né Isso Aqui De Fio Vai Entregar Para Mim Aqui Aí Eu Preciso De Placa De Ferro Aqui Também Vamos Colocar Isso Aqui Aqui A Gente Coloca Um Desse Aqui E Um Desse Aqui Dessa Forma Isso Aqui Vai Entregar O Fio Somente De Um Lado Preciso De Mais Recursos E Eu Preciso De Mais Recursos Bom Que Eu Tenho Ferro E Cobre Agora A Rodo Então Entregar Aqui Aqui Eu Coloco Mais Uma Que Vai Fazer Para Min Circuito Agora O Circuito Deixa Eu Ver Quais Os Itens Que Precisa De Circuito É A Máquina De Montagem A Máquina De Montagem Usa Engrenagem Também Ok A Máquina De Montagem Vamos Por Aqui Quanto Temora Para Fazer Engrenagem 05 A A Coloca Isso Aqui Aqui É Por Isso Que Eu Preciso De Mini Shopping Para Poder Ter As Coisas Mais A Mão Aqui É Circuito Copia E Cola Aqui É Fio Copia E Cola Aqui Vem Entregar Aqui 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 Pega Ferro Daqui Aqui Faz Engrenagem Só que Nós Temos Um Problema Aqui Aonde Raios Eu Vou Entregar Eu Preciso De Um lugar Para Pôr Na Caixinha Né É Eu Posso Fazer Isso Aqui 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 Isso Eu Tenho Um Espacinho Aqui Eu Posso Fazer Uns Caixinhos Aqui Caixinha De Madeira Mesmo Não Não Vou Usar Todos Os Slots Então Não Precisa Ser Caixa Grande Beleza Assim Já vai Começar A Funcionar Já vai Começar A Fazer Máquina De Montagem Pra Máquina Máquina De Vou Limitar Isso Em 2 Slots Eu Acho Que É Mais O O suficiente Agora Deixa Eu Ver O Que Eu Preciso O Que Mais Que Eu Vou Usar Aqui Vamos Tirar Isso Da Aqui Vamos Por Um Desse Aqui Eu Preciso Fazer Insersor Insersor Na Verdade Preciso De Divisores Também Né Aqui Eu Vou Aumentar Isso Aqui Pra Cá Pegar Um Desse Aí Pula Dois Na Verdade Não Esse Aqui Tudo Usa Engrenagem Né Tudo Eu Usa Os Esteira Eu Preciso Fazer Bastante Engrenagem Para As Esteiras Esses Dois Usam Esteiras Então Vamos Fazer Uma Linha Aqui Produção De Engrenagens Vou Pular Um Aqui Pra Deixar Um Espaço Inconfortável Se Preciso Por Caixa Né Aí Aqui O Que Acontece Eu Vou Colocar Um Espaço Para Fazer Insersor Só Que Eu Preciso Entregar Então Pera Aí Pera 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 Ele Vai Entregar Nessa Esteira Aqui Então Eu Posso Pôr Um Divisor Aqui Ó Esse Dividor Vai Trazer Pra Cá Aí Aqui Então Eu Vou Ter Engrenagens Vamos Pegar Já As Engrenagens Daqui Aqui E Aqui A gente Vai Entregar As Engrenagens Pro Outro Lado Beleza Aí Aqui A gente Vai Fazer Esteira Essa Esteira Vai Pegar Ferro E Engrenagem Daqui Esse Aqui É Isso Mesmo Só Que Esse Aqui Vamos Fazer Diferente Porque Uma Dessas Vai Armazenar Né Então Vamos Fazer Um Fazer Isso Aqui Pra Que Pra Encaixar Encaixar Uma Caixa Pra Entregar Essas Esteiras Aqui Deixar Três Os Lados Tá Legal Aqui Eu também Vou Fazer Esteira Mas Essa Esteira Aqui Eu vou Entregar Aqui Pra Frente Pra Fazer Divisor Só que Os Divisores Eu preciso De Vou ter que descer e fazer Esse rolê Pra Baixo Beleza Vamos trazer pra cá Então Aqui eu vou entregar A esteira pra fazer Divisor e Túneis não Túneis não vou fazer Porque eu não preciso Não quero usar Não preciso pra nenhuma receita No jogo Então Vai ser somente O divisor O divisor Eu vou trazer Pra cá Eu vou pular um Dessa forma Eu posso encaixar Alguma coisinha Deixa eu pensar Aqui eu tenho Engrenagem E circuito Faltaria Chapa de ferro Faltaria Não Falta Eu posso fazer Engrenagem Engrenagem Se bem que não Eu preciso De outra Fábrica De engrenagens Aqui Beleza Aqui vai fazer Engrenagem Vai me entregar Aqui pra fazer Insersores Por enquanto Eu vou trabalhar Com os amarelos Então Só Um mini Shopping Improvisório Depois eu vou fazer O shopping maior Então Eu preciso Disso E agora True Da true mesmo Eu preciso É verdade Eu não preciso Pegar daqui Posso pegar daqui Exatamente Posso trazer Isso aqui Pra cá Aí eu coloco Um divisor Aqui E uma esteira Trazendo Aqui Beleza Temos então Divisores Vamos distribuir Energia elétrica E ver se a galera Começa já A funcionar Eu preciso Eu preciso Por uma caixinha Aqui Vamos por dois Slots Acho que é o suficiente Ele agrupa Em 50 Então A gente vai ficar Com o vídeo Por aqui Pessoal Eu não vou Me estender Demais Eu vou continuar A produção Desse Micro Shopping Aqui pra vocês No próximo vídeo O importante É que a gente Não está usando Túneis Não está usando Canos E Esse mapa Vai ficar Muito louco Eu espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo De hoje Grande abraço Se inscreve No canal Se vocês não Foram inscritos Ainda Deixa seu like Compartilha Com seus amigos Comenta Suas dicas Pra mim Nessa série Vai ser Extremamente importante E Bom jogo A todos Falou Valeu Tchau Tchau